Eu vou te ensinar como dividir a tela no celular Motorola, então fica até o final porque é um procedimento bem simples. Bom, o primeiro que você vai fazer é abrir os dois aplicativos que você quer dividir a tela. Eu vou usar aqui como exemplo o Google Chrome e vou abrir também agora outro aplicativo aqui, que é o YouTube. Com os dois aplicativos abertos, você vai abrir aqui o gerenciador de aplicativos, ok? Que é aquela opção ali que você tem para fechar o aplicativo. E aí você vai pressionar sobre o ícone do aplicativo. Vou pressionar aqui em cima do YouTube e ele vai me dar então aqui a opção de tela dividida. É só a gente selecionar essa opção e aí ele vai jogar o aplicativo do YouTube lá para cima. E agora é só eu selecionar o segundo aplicativo que vai ficar na parte inferior da tela. Vou selecionar aqui o Google e pronto, ele já dividiu para mim a tela e eu posso utilizar então aqui os dois aplicativos ao mesmo tempo. Se eu quiser voltar para a tela da forma como estava antes, né? Os aplicativos aparecendo de forma normal, eu posso simplesmente fechar os aplicativos. Ou então aqui em meio, onde tem essa barrinha branca, é só eu puxar para baixo que ele vai abrir novamente em tela cheia. O aplicativo do YouTube e o do Google Chrome também vai estar aberto em tela cheia normalmente. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar um gostei nesse vídeo também. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Até o próximo vídeo.